32.03 33.03 33.03 34.03 35.09 35.09 36.09 37.09 38.09 38.09 39.09 39.09 40.09 42.09 42.09 43.09 44.09 44.09 45.09 45.09 Deus. Eu sou amado em meio a um vasto universo e não estou sozinho. Eu sou a vinda da mãe, proclamando o dia do retorno ao lar eterno. Eu sou lá para os que anseiam pelo lar. Eu sou a vinda da sabedoria e da vara da sabedoria. Eu sou a disciplina do fogo. Eu sou a sabedoria compreendendo a lei. Eu sou a lei através do amor e eu sou o amor através da compreensão. Eu sou a claridade cristalina que define a trindade do pai e do filho do Espírito Santo. Eu sou a mãe do Cristo. Eu sou a filha de Deus. Eu sou a noiva do Espírito Santo. Eu sou a irmã de cada peregrino na senda. Eu sou a mãe. Eu sou o conforto dado a todos por meio da transmissão do Espírito Santo. Eu sou as águas da vida fluindo livremente como a essência da mãe. Eu sou a totalidade de ômega. Eu sou a unidade da mãe. Eu sou o fogo do raio feminino. Eu sou a mãe em todos os seus movimentos e a alegria. Eu sou a libertação da matéria. Eu sou a realização de Deus, Pai e Mãe, pois eu sou um só no Espírito e na matéria. Eu sou o eu verdadeiro ser crístico. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus encarnado. Eu sou a espada da Virgem Cosmica. Eu sou a espada interior que separa o real do real. Eu sou a eterna unidade da chama da ressurreição. Eu sou o átomo permanente no ser. Eu sou o amor da Mãe Divina como uma esfera rosa dougada. Eu sou a vitória do amor.